Música Prezados alunos, sou o professor Ricardo Paiva, diretor-geral do IFES Campus Vitória. Neste momento quero desejar boas-vindas a todos e ao mesmo tempo dizer-lhes da nossa satisfação em tê-los como alunos do IFES, em especial do Campus Vitória. O Campus Vitória está situado desde 1942 no bairro Jucutuquara e atualmente temos em torno de 4.500 alunos matriculados na modalidade presencial e já contamos com mais de 600 alunos na modalidade à distância. Na forma presencial oferecemos cursos técnicos de edificações, estradas, eletrotécnica, mecânica, metalurgia e materiais, segurança do trabalho e geoprocessamento, bem como cursos superiores em engenharia elétrica, metalúrgica e sanitária e ambiental, licenciatura em matemática e letras portugueses e letras portugueses à distância. Além disso, ofertamos especialização em engenharia elétrica, especialização em educação profissional de jovens e adultos à distância, mestrado em engenharia metalúrgica e materiais e o mestrado em ciências e matemática. É bom mencionar que os alunos formados pelos cursos oferecidos no Campus Vitória, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância, são, de forma geral, muito bem aceitos pela sociedade e pelo mundo produtivo, considerando o esforço de cada aluno. Não posso deixar de ressaltar que, para tanto, contamos com um grupo de servidores altamente qualificados no atendimento aos nossos alunos. Assim, prezados alunos, mãos à obra, não deixe de aproveitar esta oportunidade conquistada por vocês e proporcionada pela vida. Estudem, não esmoreçam diante dos desafios, conquiste cada um de vocês o seu espaço. E lembre-se sempre, para se chegar ao final de uma longa caminhada, cada passo é muito importante. que o IFES Campus Vitória possa ajudar a cada um de vocês a trilhar por este caminho de sucesso. Sejam felizes nessa caminhada e, mais uma vez, bem-vindos à nossa centenária instituição. Até breve! O que é 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 o que é. Obrigado.